E aí, velho, esse pode ser o fim, cara, dos canais de comentário, e também, cara, pode ser o meu fim também, velho. Bom, é... Você sabe, né, canal de comentário, eles dão a opinião deles sobre pessoas e criticam também. E, bom, cara, se não é uma nova regra do YouTube, tipo assim, você não pode fazer vídeo é criticando a pessoa. É considerado bullying virtual. Ai, 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 é de nif, nif. É bullying virtual criticar uma pessoa, é de nif, nif, nif. Então, cara, o nif, cara, o maior canal de comentário foi banido do YouTube, cara. Bom, cara, nessa nova regra, cara, você não pode fazer vídeo, cara, é, zoando pessoas, velho. E, bom, cara, isso me ferra, velho, porque eu faço vídeo de cara zoando pessoas, velho. Lúcia, eles vão te mandar camuflado, onde eu zoa uma série, ou te mandar usar a penaldinha, onde eu assisto uma série e fico zoando ela. Mas, 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 eu continuo ela, cara, porque é considerado bullying virtual. Ai, 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 não pode fazer vídeo criticando e zoando. Ai, ai, ai. E, bom, cara, é... Eu vou ter que mudar um pouco o meu conteúdo. Se... Se eu quiser que é meu canal, é, fique vivo. Cara, tu vai começar uma nova era de censura no YouTube, cara. E, bom, mano, é, eu acho que foi isso. Então, mano, eu comecei aqui, cara, a fazer live na NimoTV, cara, é um aplicativo de live, cara. É igual YouTube, 100 vezes melhor que YouTube. Minha conta aqui, ó, tio Guilherme. E, bom, cara, me segue lá, cara, fazer uma live de sábado e domingo, de Codemobile. Então, foi isso, ele acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.